Nesse vídeo eu vou te revelar 5 coisas que você não pode fazer quando for gravar uma entrevista. E aí, tudo bem? Aqui é Maurício e nesse vídeo a gente resolveu fazer um pequeno setup de entrevista pra te revelar então quais são esses 5 pontos, essas 5 coisas que você não pode fazer quando for fazer uma entrevista. O primeiro ponto é, nunca deixe o entrevistado ou a entrevistada desconfortável. É muito ruim porque a pessoa já tá um pouco tensa, ela já tá ali sem saber muito bem o que vai falar e aí se ela tiver numa posição desconfortável pra fazer a entrevista, provavelmente essa pessoa vai travar e não vai te entregar o que ela precisa. O segundo ponto é o seguinte, não use luz demais nos olhos da pessoa. Quando a pessoa vai fazer uma entrevista, como eu falei, ela já tá um pouco nervosa e se você vier com uma luz chapada na cara da pessoa, ela provavelmente vai ficar ofuscada, não vai saber pra onde vai olhar e com certeza vai perder a linha de pensamento. No nosso caso aqui, a gente tá usando uma fonte bem grande, bem difusa e um pouco lateral em relação ao olho. Isso faz com que você tenha uma luz mais macia, mais difusa e também muito pouco incômoda pra quem tá ali no lugar do entrevistado. A terceira dica é que você precisa, durante a gravação de uma entrevista, ficar extremamente focado no que você está fazendo. Como assim? Cara, não para pra ver mensagem no celular, não fica olhando pro lado, não fica mexendo em outras coisas. Sempre considera que quem tá lá sendo entrevistado, normalmente tá nervoso, tá nervosa, tá com medo, não tá totalmente confortável de estar ali. E se a pessoa tá sendo entrevistada e ela tá, por exemplo, te vendo mexer no celular ou fica olhando diretamente pra câmera, seja você o entrevistador ou não, é importante que toda a equipe fique completamente concentrada pra que a pessoa consiga ter o melhor ali. Bem, o quarto ponto é que na hora de você se posicionar pra fazer a entrevista, você precisa sentar exatamente na altura do olhar da pessoa. Nunca com a cadeira muito alta, nunca com a cadeira muito baixa e de forma alguma, se a pessoa estiver sentada, você pode ficar em pé. Não faça isso. Nunca fique em pé dessa maneira, porque senão a pessoa vai acabar olhando pra cima e não vai ficar legal, porque a pessoa vai passar o vídeo inteiro olhando desconfortável. E o quinto ponto é o seguinte, você precisa gravar a entrevista sempre utilizando um bom som. Quando você tá fazendo uma entrevista, sim, a imagem é importante, mas se você tiver um som ruim, a pessoa vai desconectar do que ela tá assistindo. Isso eu tô falando do espectador. A entrevista, eu diria que ela é mais sonora do que visual. Se você faz um quadro legal, com uma iluminação razoável, funciona, tá? Mas se você tem um som ruim, você vai ter um problema. Vai ter um problema sério, porque quem estiver tentando escutar aquela entrevista não vai conseguir passar muito tempo e vai se desconectar daquilo. Então, invista na qualidade do som da sua entrevista. Use um gravador, um microfone, nunca grave só com o som da câmera à distância. E por fim, eu tenho uma indicação pra você. Se você tem dificuldades pra conduzir entrevistas, ou tem dúvidas de como fazer todo esse processo, quero deixar uma recomendação. Dentro da comunidade Criadores de Vídeo, onde você tem acesso a 14 cursos da OZI, a gente tem um curso específico, que é exatamente Como Dirigir uma Entrevista, que é gravado com o nosso professor Rodrigo Herzog, e com ele você vai entender como você consegue dirigir tranquilamente uma entrevista e extrair o que você precisa da pessoa durante essa condução e fazer as melhores entrevistas daqui pra frente. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito e eu quero te lembrar que se você quiser entrar na comunidade, você tem 7 dias gratuitos pra testar e quem sabe até já assistir o curso de Como Dirigir uma Entrevista. É isso. São esses 5 pontos e mais essa indicação que você não pode fazer quando você for gravar uma entrevista. Se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida, se inscreve no canal e também compartilha pra que mais pessoas possam conhecer esse conteúdo. E aí eu quero saber de você agora. O que mais que a gente deve evitar quando for gravar uma entrevista? Comenta aqui que vai ser massa poder aprender com você também. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. O que mais 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma